O Cria, você é foda É nova, é nova, é nova É uiim É nova, é nova Essa é nova Cria minha Depois do baile, ninguém tá puro Vou arrastar aquela novinha Que dropa bala e fica louca Que toma uísque e tira a calcinha E se quiser essa novinha É só botar uma balinha Se quiser essa novinha É só botar uma balinha Sem final é o que parece Toda é só uma saia, tia Toda é só uma saia, tia Toda é só uma saia, tia Vai de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Tô botadinha, toma botadinha, tô botadinha Vai de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Botadinha, toma botadinha, botadinha Pai de perna aberta e dá aquela encaixadinha Tu cria, você é foda É o índio O índio ataca novamente A roupa é o final Depois do baile, ninguém tá puro Vou arrastar aquela novinha Que troca bala e fica louca Tem que tomar whisky e tirar calcinha E se quiser essa novinha Só botar uma balinha Se quiser essa novinha Só botar uma balinha Sempre dá o que parece Todas são assanhadinha Todas são assanhadinha Pai de perna aberta e dá aquela encaixadinha 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 來 de perna aberta e dá aquela encaixadinha P Nvidia E se quiser essa novinha starts modeling Coupa sua emenda B Monda Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força, eu peço na minha porta Gosto de leite moço, toda vontade é pó Eu faço o cor de trinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força, eu peço na minha porta Gosto de leite moço, toda vontade é pó Eu faço o cor de trinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim É o índio O índio faz tendência, nego É o índio Eu sei o que eu tava pensando Eu fugi da meu coração Meu coração Me abandonou, meteu o pé Me deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passou, tô bem Sofri, chorei, passou, tô bem Se hoje tem baile no morro, eu vou colar também Se hoje tem baile no morro, eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca É só pra machuca Vivendo tá revoado, o índio taca nas maluca É só pra machuca É só pra machuca Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca É só pra machuca Vivendo tá revoado, o índio taca nas maluca É só pra machuca É só pra machuca É só pra machuca Não sei o que eu tava pensando, eu fui te dar meu coração Meu coração Me abandonou, meteu o pé Me deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passou, tô bem Sofri, chorei, passou, tô bem Se hoje tem baile no morro, eu vou colar também Se hoje tem baile no morro, eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca, é só pra machuca Vivendo tá revoado, índio, taca nas malucas É só pra machuca, é só pra machuca Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca, é só pra machuca Vivendo tá revoado, índio, taca nas malucas É só pra machuca, é só pra machuca É o índio, 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 índio Tô entendendo nada, geral tá se pegando E a vida tatuando e eu vou saando Melhores amigos eu já tô postando Todo mundo tentando o que é que tá rolando Tô entendendo nada, geral tá se pegando É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoar É só toma, toma e bota, bota na balada É só toma, toma e bota que eu sou malvado É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoar Vai ser toma, toma e bota, bota nas malvada Vai ser toma, toma e bota que eu sou malvado Bota, bota, toma e bota que eu sou malvado É o índio O índio ataca novamente Grave tatuando, as bebê sarrando Melhores amigos eu já tô postando Todo mundo perguntando o que é que tá rolando Tô entendendo nada, geral tá se pegando Grave tatuando e eu vou saando Melhores amigos eu já tô postando Todo mundo tentando o que é que tá rolando Tô entendendo nada, geral tá se pegando É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoar É só toma, toma e bota, bota nas malvada É só toma, toma e bota que eu sou malvada É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoada Vai se toma, toma e bota que eu sou malvada Bota, 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 doma e bota que eu sou malvada Vai se toma, toma e bota que eu sou malvada Bota, 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 doma A lua é o nosso holofote Tô gostando dos cara de traga que te pega firme e tu sarra na gló Hoje eu te pego novinha A luz do luar Senta rebola gostoso mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar Que as estrelas compram a se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apaixonar É o índio O índio ataca novamente Arroba teu filete Hoje eu te pego novinha A lua é o nosso holofote Tô gostando dos cara de traga que te pega firme e tu sarra na gló Hoje eu te pego novinha A luz do luar Senta rebola gostoso mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar Que as estrelas compram a se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apaixonar É o índio O índio ataca novamente Arroba teu filete É o índio Trabinha Aê Que zido beat Kiriririrop Kiririrop Kiririrop Boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Cada noite vai Deixa o baile seguir Acho que falta de sorte Trata o coração quebrado Fuma bruta forte Várias vendas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa bebê com cara de malvada Descendo do Uber com a cunhada Como o vampi com gosto de hoje A mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer Preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem Tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra Só que ela tem imó Essa bicha tá desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueira Essa bicha tá desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Limpa esse romance Ela só quer dar pão Quirigiriirirop Quiriririrop Quiririrop 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 Tranquilão fumando do bom por aí Sem pena onde eu não deixo a vibe cair Se quiser colar vem é só me seguir Mamamamababy O foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu fono Estilo vetinho criminal Essa bicha tá desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueira Essa bicha tá desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueira Deixa eu quebrar o gelo Do seu coração Ficou com tesão No brilho do cordão É o índio O índio ataca novamente O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim o que pensa de nós, amor Fala pra mim que sou teu e sou único Tipo droga, cê me viciou Sua ausência causa bicha imensa em mim Percebi isso ontem depois que você se arrumou e foi embora Entendo que você teve que ir Pra um lado até bom E dá mais saudade e fica mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comentar assim na foto no vídeo que tu posta Te como de ladinho, falo no ouvidinho as coisas que tu gosta Como você preferir Só relax e goza Cara na cara, no pele e na pele Confuso em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele e na pele Confuso em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual não vi Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem um macete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de pinta E fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Nada gostou da minha pegada de pinta Cara na cara, no pele e na pele Corpo sem transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele e na pele Corpo sem transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece É o índio É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Olha aí, xurebinha Manda pra elas Hoje é obra de xereca Tem tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão Empina pra mim, joga pra mim Dropando a bala com o copo na mão Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dubela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dubela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dubela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Se o velho da balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar do de manhã Só pra arrastar essa novinha Dubela a balinha Só pela cinta, catequinha, se o velho dá valinha Pela cinta, catequinha, tô pela valinha Só pela cinta, catequinha, se o velho dá valinha Só pela cinta, catequinha Hoje é obra de xeré E tudo que nós quer, já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão Empina pra mim, joga pra mim, dropa, anda bala com o copo na mão Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Pela balinha, só pra ela sentar com a catequinha Pela balinha, só pra ela sentar com a catequinha Pela balinha, só pela cinta, catequinha, se o velho dá valinha Pela cinta, catequinha, eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha, vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Pela balinha, só pela cinta, catequinha, se o velho dá valinha Pela cinta, catequinha, só pela cinta, catequinha, se o velho dá valinha Tua balinha, só pela cinta, catequinha Pela balinha, só pela cinta, catequinha É mó piranhão, o DJ do baile é mó piranhão Olha pra cara do DJ, enfina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Olha pra cara do DJ, enfina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Ele te bota saca, saca sem nem ter preocupação É o Igor, o churebinha é mó piranhão O DJ do baile é mó piranhão O churebinha é mó piranhão O DJ do baile é mó piranhão Olha pra cara do DJ, enfina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Olha pra cara do DJ, enfina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Ele te bota saca, saca sem nem ter preocupação Ele te bota saca, saca sem nem ter preocupação É o Igor, o Igor, o Igor Sesotis, o Igor Gonzaga do Híоры que eu já sei, ó O Igorイятиi o 지방 do diabetes de last year, né? É o Igor, o Igor -, é o Igor, o Igor in the world, o Igor tá no gos rpt, para o Igoruz, que eu já sei, ó Pode acreditar, como que o mago foi se apaixonar Fala, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o Furi foi se apaixonar Apaixona não, aqui é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão O índio te pega, te deixa alucinada Que fazendo a magia e tu fica toda molhada Então é hoje, tu escurinho Tu desce de perna aberta e eu te taco sem carinho Desce, que desce de perna aberta Que desce de perna aberta que eu te taco a magia Tu tá ca da ca Desce, que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magia Tu tá ca da ca Desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magia e tu tá cada caça Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o Furi foi se apaixonar Ah, apaixona não, aqui é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no modal Ah, o índio te pega, te deixa alucinada Que fazendo a magia e tu fica toda molhada Ah, então é hoje Ah, tu escuriu, tu desce de perna aberta Que eu te taco sem cabeça Desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magia e tu tá cada caça Desce que desce de perna aberta Que eu te taco a magia e tu taco a magia e tu tá cada caça O índio faz tendência negro É a 2F Produções Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.